A gente segue agora com notícias internacionais. No meio da tensão com os Estados Unidos, os presidentes da China e da Rússia tiveram um encontro cara a cara hoje. Xi Jinping disse que a China vai trabalhar com a Rússia para trazer estabilidade em um mundo de turbulências. Essa conversa focou em questões muito sensíveis para os dois países, como Ucrânia e Taiwan. Sobre a guerra, Vladimir Putin, que agora aparece aí na tela, reconheceu a preocupação com o conflito e disse valorizar o que chamou de equilíbrio da China, que tem se recusado a condenar a invasão. Sobre Taiwan, o líder russo aproveitou para criticar a postura dos Estados Unidos. A ilha, que é reivindicada pela China, está no meio de uma escalada de tensões depois daquela visita da presidente da Câmara americana no mês passado.